Um homem de 27 anos foi preso e um adolescente de 17 detido a suspeitos de tráfico de drogas nessa quarta-feira no bairro Jardim Pérola, em Governador Valadares. Dentro da casa onde eles estavam, a polícia encontrou em um quarto, e claro, encontrou e aprendeu, né? Sete vasos com maconha plantadas, trem de trem. E aí, Jairão? Ó, barras e buchas de maconha, rolo plástico, né? Faca, balança e dinheiro, né? Olha, o cabo Franklin Augusto, ele participou dessa ocorrência. Ele vai contar detalhes aí. Durante o patrulhamento do bairro Jardim Pérola, a equipe motopatrulha da 160 Companhia teve a informação que dois aparelhos celulares curtados na última segunda-feira estavam sendo rastreados e estava a localização dando no local o fato. Na abordagem à residência indicada, o autor recebeu a banição e recepcionou, franqueou a entrada. No interior do imóvel, os dois aparelhos celulares foram localizados e recuperados e foi detectado também pela equipe PM que no local haviam plantas cultivadas em vasos, plantas S, semelhante à maconha. Durante as buscas no interior do imóvel, foram arrecadados também a texta aberta semelhante à substância de maconha, além de outras invélocos de substâncias análogas ao mesmo produto. O autor, maior de idade, vive com uma menor de 17 anos, a qual participou nesse crime de furto na última segunda-feira, como também auxiliava o autor no comércio de drogas. Foi apreendido, junto com um material citado, R$ 25,00 em dinheiro, uma faca, uma balança de precisão. Todo o material colhido foi encaminhado à delegacia de plantão, juntamente com o preso e a menor prendida, acompanhada de seu genitor.